É uma coisa que eu vi em algum vídeo seu falando que você não veio para ser curada, você veio para curar, o que significa, achei esse tom bonito? Eu, agora sim eu vou chorar, na minha trajetória com a doença, como eu falei, eu nunca consegui questionar, sabe? Eu acho que eu seria muito injusta se eu questionasse a Deus, porque eu consegui ter a maturidade de entender que, às vezes, o que ele quer para mim não é o que eu quero, mas se eu tenho fé e confio nele, eu sei o que ele quer para mim é melhor do que eu planejo, independente de qualquer tempo, sabe? E muita galera fala, ai, você tem que ter fé e não sei o que, eu tenho fé, só que não é, não tem problema nenhum eu aceitar que talvez o meu destino seja esse, poxa, quantas pessoas falecem com uma doença incurável, quantas crianças, o que que me torna diferente? Tudo bem que eu posso ser muito especial pela forma que eu vejo, que eu encaro, só que eu sou um ser humano, entendeu? Deus olha para o coração da gente, então eu preferi aceitar e nesse meio tempo, principalmente depois que eu descobri que eu não ia mais fazer tratamento e que qualquer tratamento que eu fizesse, se acrescentar isso, não teria fim para me curar, só seria para, tipo, manter, que chamam de quimioterapia paliativa, que é, tipo, só para manter o tumor e estabilizar, sabe? Só que até foi conversado com a Melina, tipo, se eu fizesse isso, poxa, eu ia sofrer, sabe? Eu já estou cansada de tratamento, então tem que fazer de novo, sabe? Eu acho que eu ia morrer, ia adoecer muito antes do tempo, sabe? Porque é muito exaustivo, então eu entendi que a minha missão aqui, às vezes, não é eu ser curada. Eu sei que é difícil às vezes para a galera ouvir isso, mas você ter a missão de curar, eu acho que é mais bonito do que você ser curado, sabe? E eu não falo isso só, tipo, de curar o Lucas com alguma coisa que eu possa ensinar ele, tipo, curar ele de algum trauma que ele viveu em relacionamento e mostrar que às vezes o amor existe, coisa que ele estava desacreditado e eu também, mas curar outras pessoas, curar as pessoas da minha família, até, tipo, médicos que me acompanham, sabe? Tipo, curar alguma coisa, ah, que nem a galera fala para mim que eu ensinei a aproveitar o tempo que tem, sabendo ou não sabendo se tem algum período estimado para você ir embora, sabe? Então, saber que eu deixei isso para as pessoas, eu acho que me deixa mais feliz do que eu ser curada.